Rubens Menin confirma que Galo vai pagar a sua dívida de mais de um bilhão de reais de forma rápida e 2023 promete ser ano mágico. A segunda notícia do nosso vídeo de hoje é sobre o dinheiro da venda do Shopping Diamond. O Atlético vai receber 136 milhões de reais em outubro e o resto da grana quando vem. Quer saber essas duas notícias completas? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final. Mas antes pessoal, como de praxe, já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? Você que ainda não é inscrito? E acionou o sininho das notificações? Ainda não? Faça isso para receber essas notificações todas as vezes que tiverem novos vídeos, novas lives com novas notícias e informações do Galo para vocês. Sem mais delongas, bora saber sobre a primeira notícia do nosso vídeo de hoje. Vamos lá! É pessoal, antes de falar sobre a primeira notícia, eu queria falar para vocês sobre a Bet7K. Você está perdendo tempo. A Bet7K vai sortear uma banca de mil reais e você não vai precisar pagar nada por isso. Para isso é só você ir lá no Instagram da Bet7K, o link está fixado no primeiro comentário, seguir a Bet7K, dar um like, uma curtida na postagem e marcar um amigo. Logo depois, no segundo link que eu deixei fixado nos comentários, você vai entrar lá, fazer o seu cadastro e já concorrer a mil reais. Pela Bet7K não vai pagar nada por isso. Link fixado nos primeiros, no primeiro comentário desse vídeo. Então pessoal, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos lá falar sobre a primeira notícia do nosso vídeo de hoje. A nossa primeira notícia é sobre o Shopping Diamond. O Atlético vai receber só 146 milhões de reais em outubro e o resto da grana. Quando vem? Vamos ver o que Betinho disse sobre isso. Betinho que conversou com o Rubens Menin e é a próxima notícia do nosso vídeo de hoje sobre o apagamento da dívida do galo. Primeiro sobre o Shopping. Vamos ver. que caiu no caixa e que deve cair em breve. Os seus primeiros 136 milhões, se eu não estiver equivocado aqui. 340 o valor total. E a primeira parcela disso vem com o valor mais alto e depois as outras parcelas em 12 vezes, salvo engano, de 17 milhões. Então 136 milhões agora de entrada, que deve cair ainda em outubro. Mas a notícia mais importante... É isso aí, ó. Tá vendo, Betinho? Trouxe essa informação, né, do Diamond, que vai ser assim. Uma parcela que deve cair em outubro de 136 milhões, dos 340 milhões da venda do Shopping. O restante dessa dívida, que são 204 milhões, ela será dividida em 12 vezes de 17 milhões mensais. Tá aqui embaixo aí, ó, pra vocês, os detalhes. Uma parcela de 136 milhões e 204 milhões em 12 de 17 milhões. Então o Atlético vai dividir os 204 milhões de reais faltantes em 12 vezes de 17 milhões de reais por mês. Então pra quem fala sobre pagamento do Shopping, quando vai ser, quanto vai ser, tá aí a explicação do Betinho, muito bem explicada pra gente, né, galera? E agora a próxima notícia do nosso vídeo de hoje, que é muito importante também. Vamos falar sobre o pagamento da dívida. Betinho Marques, do Fala Galo, conversa com Rubens Menin e Menin abre o jogo pra ele sobre essa situação, o pagamento dos mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais da dívida do Galo. Vamos ver. Sabemos, né, pessoal, que o Atlético tem essa dívida, né, de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais e que essa SAF vai resolver esse problema do Atlético, né? A gente tem o Bahia aí com o Grupo City que vai pagar em 15 anos 500 milhões de reais, depois mais 15 anos os outros 500 milhões de reais que comprou, né, tá adquirindo o Bahia por 1 bilhão, né? Então vão ser em duas vezes de 15 anos cada uma, em torno aí de 30 milhões por temporada no futebol que vai ser investido. O Atlético não quer isso. O Atlético quer um pagamento a curto prazo. Eu vou deixar até o link do vídeo que eu trouxe isso semana passada dizendo que o Atlético quer o pagamento dessa dívida a curto prazo. Eu já havia adiantado isso. O link eu vou deixar na descrição desse vídeo pra explicar pra vocês direitinho, uma minutagem lá direitinho dizendo sobre essa informação. E Rubens Menin confirma a informação trazida aqui em primeira mão no canal Webcam. Betinho, que tem muita influência, fala a gala com um trabalho magnífico, um trabalho excepcional, falou que conversou com Rubens Menin e Rubens Menin disse o seguinte pra ele. É o seguinte, o Atlético, eu perguntando, e o Galo? Já tinha ouvido de outras pessoas que o Galo não necessariamente entraria no regime centralizado de execuções, mas também não vai poder entrar na recuperação judicial porque o Galo tem patrimônio. O juiz pode falar assim, não, cara, vocês têm patrimônio, paga a conta aí. Então o Galo não vai poder entrar na recuperação judicial, pode optar pelo regime centralizado de execuções, mas o pulo do gato conversando com o Menin foi o seguinte. Robert, não posso falar muita coisa não. E ele fala desse jeito. É por causa de atrapalhar o processo. Mas isso aí eu posso te falar. O Atlético vai entrar com uma das seguranças do clube é de também ter a conta paga num curto prazo. Então, o que o Rubens Menin falou pra mim ontem, no domingo, foi, por uma sorte de conseguir falar, de nem ligar pra ninguém, mas é de que o Atlético pode e deve lutar muito pra poder pagar suas contas no curto prazo. E isso deve ser um dos caminhos da SAF, juntando aqueles outros quebra-cabeças que a gente fala. Vale dizer que o dinheiro do Diamond Mall é isso aí, né, galera? Vocês viram aí o Betinho dizendo que conversou com o Menin e a ideia dele é o pagamento da dívida do Atlético a curto prazo. O pagamento vai ser feito de forma rápida, a curto prazo. Não vai fazer igual um Bahia da Vida, que são 15 anos, igual um Botafogo da Vida, que vão ser 6 anos. 8 anos, né, se não me falha a memória. Então o Atlético, a ideia é essa, é pagar a dívida de forma rápida, curta e rápida, e já começar o trabalho desse investimento, que eu trouxe um vídeo há uns dias atrás, os outros colegas também compartilharam aí, dos outros canais, que a ideia do Atlético também é um investimento alto, já no primeiro ano, investimento no futebol, de a ideia é a partir de 300 milhões, não sabemos se vai ser concretizado, se o Atlético vai conseguir isso, mas a primeira ideia é 300 milhões de investimento e esse pagamento dessa dívida de forma rápida. A ideia do Atlético é essa, é pagar a dívida de forma rápida pra poder eliminar já essa dívida, é lógico que parte, não grande parte, mas parte dessa dívida vai ser quitada, principalmente os mais de 500 milhões que vem gerando juros, que é de forma onerosa pro Atlético, vai ser pago com esses 340 milhões da venda do shopping, 136 milhões em outubro, e o restante vai ser dividido em 12 vezes de 17 milhões. Mas a ideia do Atlético é esse, fora esse pagamento, com a venda do shopping, é pagar o restante desse dinheiro de forma rápida. Tem uma parte aí no Profute, e tem uma parte que são com os menins. E se aquilo que acontecer, dos menins, ficarem com o percentual da safra do Atlético, e quitar os mais de 400 milhões que o Atlético tem dívida com eles, a dívida do Atlético vai zerar. As coisas vão ficar muito mais fáceis pro Atlético. Aí sim, se tudo isso for concretizado em 2022, 2023 vai ser um ano mágico pro Atlético, sem sombra de dúvida. E você, gostou das notícias? Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, e acione o sininho das notificações. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço, aqui é Galo.